Então, ora então, saudações leoninas para esse universo verde e branco. Viva o Sporting Clube Portugal, bem-vindos a mais um Notícias Sporting, aqui mesmo diariamente do Defender o Sporting. Estamos de vento em pompa em remodelações do Defender o Sporting, mas nunca pararemos o conteúdo diário sobre a maior potência esportiva nacional. Ora então, no prato de hoje vamos falar de projetos sobre o Sporting Clube Portugal, projetos novos para falarmos também desse universo leonino. Vamos falar da saída de Guita, do Sporting Clube Portugal, que cada vez mais se confirma também de sucessor a Guita, que já está escolhido pelo Sporting Clube Portugal. Vamos falar de Liverpool, atento a Gonçalo Inácio e perceber onde é que vem essa história. Vamos falar dos resultados das modalidades. Vamos falar de Sporting e Liverpool na UFLEG. Vamos falar disto e muito mais no Notícias Sporting de hoje. Meu nome é Hugo Cruz, estamos aqui diariamente e este é o Defender o Sporting. subscreve o canal e vem falar de Sporting. Estamos rumo aos 6 mil. Mas antes de mais, Hugo, bora, mas é, roda a vinheta, que é hora de falar de Sporting Clube Portugal. Bora lá! Ora então, vamos falar da saída de Guita, guarda-redes brasileiro, campeão europeu pelo Sporting Clube de Portugal e guarda-redes de Cravena Internacional, um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo na posição. Guita vai abandonar o Sporting Clube de Portugal para rumar à Rússia. Até aí já tinha sido um tema bastante discutido nos últimos meses no universo do Sporting, com a saída de Eric Mendoza para o Barcelona. Agora Guita também irá completar essa saída do Sporting Clube de Portugal para se juntar ao futsal russo. A Guita será abandonar o Sporting então no final da temporada pelo Sporting Clube de Portugal, relembrando que a partir de 5 de maio o futsal tem um grandíssimo objetivo. Em Palma de Mallorca, os Leões disputarão mais uma UEFA Futsal Champions League, com o objetivo de campeão europeu. Guita e Eric Mendoza irão fazer sua despedida europeia pelo Sporting Clube de Portugal, esperemos com mais um título. Mas se Guita vai abandonar, também deverá chegar e ser o sucessor de Guita Henrique Rafagnin. E para os mais que desconhecem, Henrique Rafagnin é guarda-redes do Rhaen Paraíso Interior do campeonato espanhol, da Liga Espanhola de Futsal. Como eu costumo brincar, é basicamente, para tentar explicar aos mais leigos, e os que acompanham menos o futsal, é a Premier League do futsal. E, então, o Rhaen, que é o terceiro colocado do campeonato espanhol, atrás da equipa de Palma mesmo e do Barcelona, que é o líder da competição. Destacar aqui Henrique Rafagnin como um atleta de seleção brasileira, um atleta que fez só duas libertadoras pelo Carlos Barbosa, que é um dos melhores projetos de futsal do Brasil. É um jogador que já está há dois anos no futsal espanhol. Passagem também pelo Cascavel Futsal e pelo Foz Cataratas Futsal, duas equipas respeitáveis, principalmente o Foz, que é uma equipa paraneense, muito forte na formação de atletas também no futsal brasileiro. Henrique Rafagnin chega assim ao Sporting, é um jogador com habilidade com os pés, mas temos que falar que tem uma lesão no tendão daquiles. Ele, segundo as más línguas, eu vou dizer segundo as más línguas, porque não conseguimos confirmar isto, já quando houve a possível saída de guita, antes dessa renovação contratual, já estava na lista do Sporting Clube de Portugal. E na altura ele também tinha uma lesão e conseguiu ultrapassá-la muito bem, e agora esta lesão no tendão daquiles, é por isso que ele tem uma curta minutagem na formação do Rayen. Na temporada passada foi um dos esteios da formação espanhola, um dos melhores guarda-redes da Liga Espanhola de Futsal, então um sucessor de qualidade. Apontado então a guita, Henrique Rafagnin será assim guarda-redes do Sporting Clube de Portugal, aguarda-redes 30 anos, experiente, assinará por duas temporadas com o Sporting, e irá competir então com o Bernardo Passó, também numa tentativa do Sporting dar o maior palco a Passó, para se demonstrar no Futsal Leonino. Também o Sporting, como nós dissemos aqui, já procura jogadores para outras posições, nomeadamente um pivô, como destacámos na live modalidades, nas últimas lives modalidades, porque isto é um tema recorrente no universo Sportingista, então o Sporting continua atento ao mercado, até pela saída de Eric Mendonça, e vamos esperar pelos movimentos do Sporting Clube de Portugal também na secção. Destacar aqui uma coisa só da saída de guita e de Eric Mendonça, que vi muita gente chocada com as saídas de transferência livre, digamos assim, de atletas, dizer-vos que isto nada mais é do que super comum. 99, 98, 99.9, a grande maioria de transferências nas modalidades não são como o futebol. Os jogadores normalmente cumprem os seus contratos, e depois juntam-se a novos projetos. Até pelas verbas não serem parecidas, é assim que funciona muito a dinâmica, não só no Futsal, como em 99% das modalidades. Por isso, pessoal, não era expectável que o Sporting tivesse um ressarcimento financeiro por uma transferência de guita, nem sobre Eric Mendonça, nem sobre outro atleta. Não entremos nessas discussões, porque acho que as modalidades não merecem esses extremos. Não é uma prática comum, infelizmente, nas modalidades, esperemos que no futuro isso melhore. A saída de Manuel Gaspar teve um ressarcimento financeiro, mas isso foi uma situação pontual. Manuel Gaspar, se vai citar o guarda-redes do Sporting, dando de bola, que abandonou para se juntar à formação francesa do Nantes. Isso foi uma coisa pontual, não é o comum. O comum é os atletas cumprirem contratos e juntarem-se a novos projetos, como é o caso de Guita, e como será o caso, por exemplo, de Henrique Rafañin, que se juntará ao Sporting depois da sua passagem pelo Ryan, também numa transferência, entre aspas, a custo livre, como os jogadores cumprem contratos e depois juntam-se a novos projetos. Falando aqui, o Sporting Clube Portugal deslocou-se a Braga e aplicou 4-0 na formação do Hockey Clube de Braga, bis de Tony Pérez e de Ferranfou, os dois espanhóis deram a vitória ao Sporting Clube Portugal. O Sporting está a 6 pontos da liderança encarnada, na primeira divisão do Hockey Patins, o Sporting faz assim 45 pontos na deslocação a Braga. O Sporting completar, então, mais uma vitória tranquila no Campeonato Nacional do Hockey Patins, lembrando que na próxima jornada, o Sporting Clube Portugal recebe no pavilhão João Rocha. Já no próximo dia 4, o mais conhecido com o sábado, a partir das 14h, o Sporting recebe a formação do Famalicense, o Famalicense que está nessa fuga pela manutenção, fuga pela descida de divisão, o Famalicense que está em décimo lugar, então, ali, dois lugares acima do futebol clube, que ocupa, então, a décima segunda posição, o primeiro lugar de descida, e o Sporting Clube Portugal, então, terá que lutar pela vitória, até porque a formação encarnada jogará com o Hockey Clube de Barcelos no pavilhão da Luz, no mesmo dia 4, a partir das 15h, e o Barcelos está a um ponto do Sporting, em caso de vitória leonina e de um empate, ou, por exemplo, na vitória do Barcelos, o Sporting aproxima-se da liderança, em caso de vitória da formação encarnada, o Sporting consolida, ainda mais, então, a segundo lugar, esse posto no Campeonato Nacional da Liga Nacional de Hockey Patins. Lembrando também aqui que os playoffs já têm datas marcadas, no Campeonato Nacional de Hockey Patins, 20, 24 e 27 de maio serão as datas para playoff, nos quartos de final, 31 de maio, 4, 8 e 11 e 14 de junho, para as minhas finais, e as finais, ali pelo final de junho, terminará, se necessário, o quinto jogo, a 2 de julho. Lembrar também que o Europeu de Hockey Patins decorrerá logo a seguir, no dia 16 de julho, 23, irá decorrer, então, este Europeu de Hockey em Patins, onde o Sporting certamente terá alguns representantes, desde já a cabeça, Angelo Girão, os espanhóis, etc. Vamos falar, então, sobre outra notícia do dia, no futebol leonino. Gonçalo Inácio é apontado ao Liverpool. Sim, a imprensa desportiva britânica, o Portal Goal, disse que, basicamente, que Joel Matipi e Joe Gomes têm tido muitas inconsistências e muitas dificuldades para render Virgil van Dijk, e que o Liverpool está à procura de um van Dijk. E nessa procura de um van Dijk, destaca-se um jogador que atua pelo lado esquerdo da defesa. Ora, então, surge à cabeça o nome de Josco Gvardel, um internacional croata que ficou em grande destaque no panorama mundial, após o Mundial agora, no Mundial do Qatar, jogador do Leipzig. E também, nessa lista, aparece P. R. Schurz do Torino, Levi Colvin, jogador do Brighton, que se encontra emprestado pelo Chelsea, Jared Brandweite, jogador do PSV, emprestado pela formação do rival Everton. Mas, mais escutado que estes todos, aparece Gonçalo Inácio. Ou seja, à cabeça, segundo a publicação britânica do jornal Goal, Josco Gvardel é o favorito. E Gonçalo Inácio surge logo a seguir. Essa é assim, é um interesse do Liverpool. Não será um gigantesco interesse, não quer dizer que o Liverpool vai avançar amanhã. Quer dizer, simplesmente, que o Liverpool e a formação inglesa estão atentas à evolução de Gonçalo Inácio, e sabemos de algumas características de Gonçalo Inácio, que poderão ser muito interessantes para a formação inglesa, o Sporting Club de Portugal, que esteja atento a esta situação. Gonçalo Inácio tem uma causa de decisão por 45 milhões de euros e eu sou um grande fã do futebol Gonçalo Inácio, como vocês sabem. Eu, no final da época, falava com o Inácio e dizia, olha, não queres aumentar isso para 60 e tal, ser recompensado financeiramente, porque o atleta terá sempre de ser recompensado, mas acho que Gonçalo Inácio é um dos patinhos menos bonitos da Alvalade. Eu acho que tem muita qualidade, sinceramente, eu gosto bastante do futebol de Gonçalo Inácio. Entretanto, só destacar aqui nesta edição do Notícias Sporting, que a live modalidade de Sporting Club de Portugal, comigo e com o Gobaixo, será amanhã, mais conhecida como sexta-feira, a partir das 21h30. Estaremos aqui a falar das modalidades leoninas, do fim de semana das modalidades leoninas e dessa antevisão e também focando aqui nos jogos quando não só do Hockey Patins, de Vitória 4-0, com o Hockey Club Braga, como da derrota perante os Nexa na Liga Europeia handball com o emblema corlata do Nexa. Focaremos também muito no fim de semana das modalidades e aquilo que será daqui para a frente o Sporting Club de Portugal nas modalidades, no seu ecletismo. Esperemos um fim de semana, leoninos, repleto de vitórias. Fim de semana esse que contará também com o Portimonense Sporting. Portimonense Sporting, que muito vocês sabem, ou deveriam saber, que já terá a Super Jornada Leonina aqui no canal. A Super Jornada Leonina regressa a 300% para fazermos a cobertura de tudo do Portimonense Sporting. Então o jogo começa às 18h, a partida das 17h, começa o pré-jogo, relata em direto da partida do Portimonense Sporting com o Portugal e logo na sequência o pós-jogo comigo, com o Francisco Soalheiro e com o Vasco do Inferno Sportingista para falarmos de tudo o que aconteceu no jogo. Destacar aqui neste Portimonense Sporting os bilhetes já estão esgotados nas bilheteiras de Alvalade mas eu deixo-vos um link aqui na descrição para quem quiser estar no estádio onde vocês ainda podem comprar na Blue Ticket que o Portimonense vende bilhetes por lá. Por isso, quem quiser bilhetes para a venda de público geral a 25€ é esse o preço dos ingressos para Portimonense versus Sporting Clube de Portugal no dia 4 a partir das 18h no estádio municipal de Portimão. Ora então, também dizer-vos que hoje há live no Inferno Sportingista tinha aceitado o Vasco ainda agora a partir das 21h30 muita gente tem-me perguntado pelo Vasco dos desaparecimentos o Vasco teve uma semana mais corrida mas hoje há live no Inferno Sportingista também vou passar por lá um bocadinho por isso a partir das 21h30 acompanhem link também aí na descrição e para terminarmos este notícia de Sporting de hoje sempre dizer-vos que o Sporting Unido da comunidade há a comunidade está lá um bolsozinho para quem quiser conhecer o projeto de Sporting Unido hashtag Sporting Unido basicamente é um movimento que quer mostrar qualquer que seja a opinião do Sporting temos que nos unir em prol deste símbolo aqui e do leão rampante que é Sporting Club Portugal as explicações estão lá na aba comunidade e mostrar-vos mais um projeto de Sporting Club Portugal extremamente interessante eu vou passar aqui um trechozinho rápido o Sportingista é assim o link está nos comentários o Sportingista é assim tem dois episódios é um podcast de experiências de Sporting Club Portugal o primeiro convidado foi João Castro e o segundo foi o PIB o PIB Nascimento conhecido capo dos Directive 21 que lá que afeta o Sporting Club Portugal fiquem aqui com um trechinho 30 segundos do Sportingista é assim só se calhar se calhar foi branco foi perdemos um zero com o Porto com o Jorge Couto eu não vi o jogo era carnaval e eu estava a buscar a dar de Batman e então acho que andava estava a pensar lá na grada isso é como o pai me conta mas eu já vi uma foto quer dizer nem me dado o jogo por exemplo no episódio no carro aí para casa lembro-me que ficou na cabeça perdemos e lembro do meu pai abrir a janela mandar o derrote do Sporting pela janela e lembro que foi direitinho a outro carro eu era muito pequeno mas olha lembro-me disso e não lembro do outro jogo e o teu pai é uma das pessoas que representa Sportingismo para ti? sempre representou sempre representou apesar que sempre defendeu para já sempre defendeu por exemplo os colados essas coisas porque sempre me acompanhou e nunca desde menino nunca lhe deu alguma repressão sobre isso dele nem agora então fiquem aqui acompanhem link que está nos comentários Sportingista é assim histórias sobre o Sporting Clube Portugal de pessoas que os Sportingistas também conhecem acompanhem o projeto subscrevam-me por lá deixem o vosso like que ajuda sempre lá a compartilharem o trabalho e acompanham subscrevam porque vale muito a pena um grande abraço brevemente vamos ver se vamos trazer alguém do Sportingista é assim para falar aqui sobre o projeto estamos já atrás disso nessa missão mas acompanhem recomendo-vos muito o Sportingista é assim já fiz dois primeiros episódios e duas conversas muito boas sobre o Sporting Clube Portugal é sempre de enaltecer ora então despede-me todos vocês até amanhã até amanhã não não se esqueçam que a partir das 21h30 vamos estar no inferno Sportingista a falar de Sporting Clube Portugal atento ao link que está aí na descrição 21h30 de hoje gente rapaziada dia 2 do 3 quinta-feira 21h30 bora toda a gente a dar uma moral ao Vasco eu vou estar por lá também participar dessa live Sporting para falar de Sporting Clube Portugal mas amanhã voltaremos aqui com a live modalidade de Sporting também foi mais um Notícias Sporting e se chegasse até o final do vídeo deixe o teu like ajuda muito a compartilhar aqui a espalhar o nosso conteúdo pelo Universo Leonino por esse gigantesco Universo Leonino também compartilhar as últimas notícias de Sporting Clube Portugal e na terceira debate Sportingista de Leão em Popa vamos vir ao Sporting Clube Portugal esforço, dedicação de missão e glória eis o Sporting Clube Portugal e aqui vocês já sabem aqui pode haver muita coisa mas há uma premissa que se mantém e se manterá sempre aqui é tudo por um símbolo e só por este símbolo que está no canto superior esquerdo ou direito do vosso ecrã viva o Sporting Clube que aqui é tudo pelo Leon Rampante viva o Sporting até amanhã até amanhã não às 21h30 a live no Vim Fando Sportingista e aí